Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 17! Isso mesmo molecada, mais FIFA 17 aqui no canal e hoje pra falar sobre o bug das cores. Eu não ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu tive muitas mensagens. Crocô fala disso, pelo amor de Deus, me explica. Eu quero tirar uma cartinha azul, como é que faz o bug das cores? Recebi mensagens no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, todo mundo falando sobre esse bug das cores. E eu fiz vários testes, fiz uma pesquisa muito grande em cima disso, fui atrás de muitas coisas. Então se vocês querem que eu continue trazendo esses vídeos aqui pra vocês, não esqueça de deixar o seu like aí. Vídeos assim investigativos, se você é novo e não quer perder mais nenhuma novidade de FIFA 17. Clique aqui embaixo no botão inscrever-se, vamos lá falar sobre esse bug das cores. Ontem à tarde comecei a receber algumas mensagens sobre esse bug que nós estamos vendo aí na tela agora. Nós temos a minha cartinha de 15 mil coins, eu deixei um zoom bem perto pra vocês darem uma olhada. E nós temos ali embaixo da cartinha, percebam que temos um risquinho com várias cores pontilhadas. Segundo algumas teorias que estão rolando no Facebook e no Twitter, de acordo com essas cores aí, você sabe quando vem uma carta boa no pack. Eu não acreditei muito, mas fui testar. O que eu fiz? Passei horas testando. Mas horas e horas testando cores, tipos de risquinho. Abri mais, vou falar pra vocês que eu abri uns 7, 8 mil FIFA Points, testando algumas combinações. Fui em vídeos de youtubers que tiraram cartinhas legais, que tiraram cartinhas azuis, pra saber qual cor que ele abriu, como que ele abriu. Fui nos meus vídeos, dei uma olhada também e a conclusão que eu cheguei é que nós não temos padrões nenhum de cores. É mais ou menos uma sorte. O que aconteceu foi uma coincidência ou outra ali, que nós tínhamos cartinhas com uma cor, um comecinho verde e um pedacinho lilás. Nós tirávamos cartinhas com um overall acima de 84. Aconteceram várias vezes, não só comigo, mas com outros amigos meus. Mas a gente sempre ficava, será que é isso? Será que é isso? Não temos uma resposta concreta. Tem um youtuber muito famoso, chamado Castro. Eu separei algumas cartinhas e vou colocar ali pra vocês. Eu fui no meu vídeo, essa semana, e eu tirei o De Bruyne, ou De Bruyne, como vocês preferirem. E o que tinha lá? Na hora que eu vi, nós tínhamos um pequeno risquinho verde, ali bem no começo do vídeo, e depois um lilás. Eu fiquei aí por horas tentando tirar o lilás, 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 o lilás, lilás. E o que aconteceu? Quando nós tínhamos um pontinho verde e um pouquinho lilás, nós tirávamos cartas acima de 84. Mas não é nada concreto, molecada, nós não temos certeza se isso acontece mesmo. Eu não quero falar pra vocês que eu tenho certeza que isso dá certo, que pode dar certo, mas eu fui testar. E junto com isso, eu separei algumas imagens de alguns youtubers que tiraram cartinhas lejes, tiraram cartinhas azuis, pra gente ver quais as cores que estão aparecendo lá. Aquele youtuber Castro que eu falei pra vocês, ele tira várias cartinhas muito legais, e eu fui lá dar um print na cartinha que ele estava abrindo na hora que ele tirou cartas boas. Por exemplo, ele tirou o Alaba. Percebam o desenho que nós temos ali embaixo. A imagem não fica muito boa, porque eu tive... Foi uma imagem que eu capturei do YouTube, e depois vem pra cá, ela fica um pouco serrilhada mesmo. Mas percebam que nós temos ali um pedacinho verde com uma cor meio branca azulada ali, um azul bem clarinho. Já na outra cartinha que ele tirou o Boateng, também temos um risquinho verde com algumas falhas ali, e a linha toda preta. Já na cartinha que ele tirou o Iniesta Tote, percebam que temos uma mistura de cores. Temos laranja, temos vermelho, temos verde, temos um branco meio azulado ali no começo verde também. Então nós não temos um padrão. Percebam que cada hora nós temos cores diferentes ali. Mais uma cartinha, ele tirou o Laudrup, uma cartinha Legend, e mais uma vez é um pouco verde ali, tipo ficando branco. E o resto tudo preto. Mais uma cartinha que ele tirou mais um Legend, e agora ele tirou o Roberto Carlos, e praticamente temos todas as cores. Temos um arco-íris ali na linha, temos verde, branco, azul, lilás, temos um verde claro, verde escuro, amarelo. Temos todas as cores ali. E por último, separei a cartinha que ele tirou o Soares. Mais uma vez, começamos com a pontinha verde, temos umas falhas ali, e um branco meio azulado. É que aqui a imagem fica um pouco ruim, mas é isso que nós temos ali. Então saíram várias teorias durante todo o dia ontem, muitas mensagens. Crocô, olha aqui, eu tirei, eu consegui, eu fiz, mas ninguém até agora conseguiu explicar o que é isso, se isso é um bug da tela, se é um bug do jogo, ou é uma falha de renderização do jogo. Ninguém sabe explicar nada. E eu queria trazer para vocês, para vocês não ficarem por fora. Qual a sua teoria? Você acha que isso acredita mesmo? Com você deu certo? Deixe aqui nos comentários. Crocô, fazendo tal cor, desse jeito, com essa imagem, com isso, deu certo. Deixe aqui nos comentários que eu vou ler todos. E quem sabe, se nós tivermos um padrão aí para seguir, nós vamos, eu faço outro vídeo aqui, explicando para a galera o que está acontecendo. E aí quem sabe, você fica sabendo qual cartinha, qual packzinho é o packzinho bom para você abrir, para você abrir e tirar uma carta boa. Eu espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo breve, como todos estavam perguntando para mim. Resolvi fazer uma investigação aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se você é novo, clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo polêmico. Não esqueça que nós estamos trazendo todas as novidades, quem sabe ainda hoje temos um pack open. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo e fui, molecada. E aí E aí E aí